Terror da OMS? Falta de higiene dos do BBB23 sujou a edição. Momentos de higiene questionável não faltam nas edições do Big Brother Brasil, mas edição atual chegou a outro patamar. A conduta de vários brothers do BBB23, Globo, virou ponto de discussão nas redes sociais e chegou a ser criticada até por órgãos de saúde. Desde a frequência de banho, até a roer unha dos pés, as atitudes foram questionadas pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Confira os momentos mais nojentos do BBB23. No meio de uma conversa com Amanda na casa, Paula casualmente levou o dedão do pé até a boca e pareceu morder uma unha a ela e depois explicou que estava tirando um courinho. A atitude passou despercebida pelo elenco, mas chocou as redes sociais. Uma foto do box do banheiro coletivo no BBB viralizou ao mostrar o chão repleto de manchas e crostas de sujeira. No programa, todos os participantes precisam dividir um único chuveiro embora o líder da semana e seus escolhidos possam tomar banho no quarto privativo. Vários brothers relataram passar vários dias sem banho ou sem lavar o cabelo no programa. Uma delas foi Amanda, que levou o bronca de colegas por passar alguns dias sem higienizar a cabeça. Bruna Grifal chamou a atenção ao dizer que passou três dias sem banho e, em outro momento, ficar chateada por Larissa querer tomar e abandoná-la na sujeira. Marvila também passou mal após uma festa e ficou sem tomar banho por boa parte do dia seguinte, precisando fazer uma prova física cheia de partículas de gliter grudadas no corpo. Bruna Grifal já admitiu tantas falhas de higiene no BBB 23 que merece seu próprio tópico. Ela foi flagrada secando o meio das pernas com pano de prato, limpando cera de ouvido na cozinha durante conversa, usando alvejante e demaquilante para se limpar no banheiro e passando lenço desinfetante no rosto. Enquanto cara de sapato ficou incomodado com brothers deixando fio dental usado na pia do banheiro. Amanda decidiu inovar ao usar o próprio cabelo para limpar entre os dentes. A conduta foi flagrada várias vezes e provocou o comunicado do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Cirurgiã dentista do órgão alertou que, além de poder ferir a boca e causar infecções, usar fios de cabelo ou palitos pode proliferar as bactérias que causam placa bacteriana e gengivites. O nojo de alguns é a tesouro para outros. No BBB 23, que Alves revelou ter fetiche em chulé e elogiou o cheiro dos pés do então namorado. Gustavo, a jogadora de vôlei também foi vista cheirando o próprio tênis. Que, quando acabo os meus treinos, sabe o que eu faço? Arranco a minha meia e fico cheirando. Eu amo. O meu cheirinho de chulé é cheiro de bebê. É um chulézinho tão gostoso, azedinho.